Quem adivinha? Will Nogueira, primeira vez em Will Todo dia ele manda vídeo aqui pra gente Ah, que fofo Nosso viajante assido Deixa eu ver se tá saindo áudio aqui Ele mora nos Estados Unidos Olha que máximo, isso que é maravilhoso A internet faz a gente ter contato com o mundo Não tô escutando não Essa semana eu estive vendo Algumas postagens da Cris E eu tô passando aqui somente pra dizer, Cris O quanto eu te admiro O quanto eu acho você foda O quanto eu acho você uma mulher incrível Uma mulher guerreira E tô aqui só pra deixar claro mesmo Eu vou seguir no próximo vídeo Que fofo Eu não tava esperando por isso Will, que incrível, obrigada Isso é muito legal Muito legal, né? Muito legal Ainda mandar de vídeo assim Tu sabe que é verdadeiro, né? E seguindo, Cris Quero dizer também o quanto eu acho você foda E aquele negócio, né, Cris Às vezes aparecem filhos da puta na nossa vida Que só nos ensinam a ser forte E que depois desses filhos da puta Qualquer coisa pode vir Que nada mais derruba a gente É verdade Só você sabe o que você passou Só você sabe a barra que você enfrentou E não sou eu Não é Iaz Não é ninguém com nome de cor Que vai dizer O quanto você é capaz De aguentar Ou o quanto você é capaz de sofrer E se você deve perdoar ou não Ninguém Ninguém sabe o que você passou Então, Cris Que eu admiro pra caralho Você é cheio De amigos e talento Vou dar uma cortada nesse daqui Mas tem mais um Ele sabe o que ele tá falando Eu vou e olhar teu Instagram Pra entender Pra entender a história, né? É Então é isso O meu recado foi dado Hoje foi pra Cris E aquele negócio, né Cris Não é à toa Que quando a mídia Chamam de caça-likes E mídia mentirosa Que só quer buscar Só quer buscar atenção Não é à toa Que chamam ela de mídia marrom Então é isso daí Um beijo Um beijo pra todos Que coisa linda Ui, obrigada Você me emocionou muito Muito obrigada Pelas suas palavras de verdade Fiquei muito feliz Você Enfim Deve ter acompanhado Tudo que aconteceu E foram dias Obrigada Foram dias Difíceis de relembrar Uma coisa que eu não quero E Deu pra entender Por tudo que você falou Nas mensagens subliminares Que você sabe bem O que tá falando Então Obrigada pelo carinho Você sabe a diferença Que faz isso pra mim Nesse momento Obrigada mesmo Obrigada, Will Pela mensagem Música